Salatiel deixou, saiu jogando errado Veio o River, pode marcar frente a frente Bateu, defesa, alça GOOOOOOOL Do River É dele Eduardo, camisa de número 9 Na experiência, no oportunismo Ele faz a festa da torcida do Galo Carijó Tá aí na tela pra você a saída de bola errada do Náutico Recebeu o passe dentro da área O Jefferson fez a primeira intervenção Ele no rebote, Eduardo, pro fundo do gol Inaugurando o marcador na noite de hoje Agora Náutico não tem nada River tem um Avante, Riverinos Celso Ishigami O que é que só você viu? Continua a pressão aqui do lado esquerdo da equipe do Sampaio Opa, do CSA Vai descendo mais uma vez com o Renatinho Pediu a foto, não deu Melhor pra equipe do River Já puxa o contra-ataque Vem descendo com o Érico Júnior Ele sozinho com o zagueiro Tocou de lado, chegou, bateu Gol! Gol! Goal! 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 No contra-ataque mais do que imortal do time tricolo Érico Júnior Não foi fominha Não, Érico Júnior Confira na jogada Viu o companheiro passando Libre, leve e solto Com carinho ele ajeitou Com carinho ele soltou a pancada Emerson Emerson Emerson, ele tem o e-mail Ele tem o endereço Do gol na ilha Isso, Cis Emerson faz seu segundo gol Na partida E que golaço, viu a torcida aqui